Beleza pessoal, aqui é o André da Boutique da Chaves, vou mostrar para vocês mais um serviço diferenciado e finalizado. A gente está aqui no Jaguar E-Pace 2020, olha que carro top galera, sensacional, Jaguar da nova geração. O cliente precisava fazer uma cópia de chave, chamou a gente, falou André, eu preciso fazer uma chave, só que minha chave já é da nova geração, aquela chave quadrada, você consegue fazer? Eu falei, faço, olha que top galera, essa daqui é a chave que a gente fez para ele, no padrão original, já está codificada, olha que top, carro já está ligando, deixa eu mostrar esse carro fora, geralmente eu não saio, mas esse carro aqui é muito bonito, vale a pena eu sair aqui para mostrar para vocês, olha que top, Jaguar, isso aqui é um E-Pace. Você que precisa fazer uma chave para esse carro, está precisando fazer a codificação, está precisando fazer uma chave reserva, olha que top, o resultado é esse, a chave original do cliente funcionando, vamos pegar a nossa chave, chave nova funcionando, André, vai funcionar todas as funções do carro? Vai! Olha, isso aqui é sensacional, olha aqui, simbolozinho da Jaguar aqui, achei muito legal, mas vamos lá, aperta aqui na maçaneta o carro tranca, põe a mão na maçaneta, o carro abre, vou entrar no carro, chave presencial, chave está aqui, aperta o botão Start e o carro dá partida. Precisa fazer uma chave para o seu Jaguar? Entra em contato com a gente, nosso WhatsApp está aqui em cima, passa o ano e o modelo, a gente vai te passar todas as informações e o valor, você vai trazer para cá e o resultado é esse, chave pronta, funcionando, codificada e é isso aí, chave de Jaguar é aqui, boutique da Chaves, vem para cá, valeu, obrigado! 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 Obrigado.